E aí, Biano? Sem horóis, não lança não, negão! E aí, FB? Se liga só! Chamarra e importar, cordão de ouro, Chuan Chuan é o perfume Só bebe Red Bull misturado com Absolute Mamarola com a novinha, só de uísque Black Label Demostrando da cara da outra, tirando onda do lado do preto Sou um cara problemático, olha só que coisa louca Tô trocando de buceta, igual eu troco de roupa Relíquia das relíquias, no morro ou na favela Se ela entrar no teu caminho, nós corta o cabelo dela Ela é meu caso antigo, isso é problema meu Pode ficar tranquila, novinha, meu peru é todo teu Moleque bandido, moleque bandido, tão querendo compromisso Se eu como tuas amiga, ninguém tem nada com isso Quer caô? Quer caô? Não ligo pra dinheiro, muito menos pro amor O que é caô? Eu não quero intriga, meu lema é gastar e comer todas bandido Vai! O que é caô? O que é caô? Não ligo pra dinheiro, muito menos pro amor O que é caô? Eu não quero intriga, meu lema é gastar e comer todas bandido Nós só porta lançamento, nós já tema R6 Meu coração é grande e cabe todas vocês E com toda elegância de uma classe executiva Mal achei, brolé, lançou? Nós já tema captiva O futuro a Deus pertence, nós brindamos o presente O que é caô? O que é caô? Eu não quero intriga, meu lema é gastar e comer todas bandido O que é caô? O que é caô? O que é caô? Não ligo pra dinheiro, muito menos pro amor O que é caô? Eu não quero intriga, meu lema é gastar e comer todas bandido O que é caô? Eu não quero intriga, meu lema é gastar e comer todas bandido O que é caô? Eu não quero intriga, meu lema é gastar e comer todas bandido